Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. O meu primeiro convidado de hoje é investigador do Porto e está entre a elite mundial no estudo da humanização da inteligência artificial. O Instituto de Engenheiros, Eletrotécnicos e Eletrónicos, considerada a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia pela humanidade, distinguiu o professor João Gama. Como membro da instituição, o seu nome aparece ao lado de Prémios Nobel da Física. Professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigador na área da inteligência artificial do Inesttec. João Gama, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns, acima de tudo, por esta distinção. É um gosto tê-lo aqui para falar um bocadinho do seu percurso académico, também um bocadinho de inteligência artificial, que já é uma palavra que entra no cotidiano. Ainda assim, se calhar, ainda há muita gente que não sabe muito bem o que é. Entra nesta lista restrita, que o podemos dizer, pela sua contribuição em técnicas de extração de conhecimento a partir de fluxos contínuos de dados. Portanto, a nossa conversa também não começa de uma maneira muito simples. Explica-nos isto de uma forma que possamos perceber. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e agradeço a introdução. Portanto, todo o meu percurso de investigação foi numa área de inteligência artificial que nós chamamos machine learning. Machine learning é aprendizagem automática ou a extração de conhecimento de forma automática a partir de factos, de dados, de informações. Nós pretendemos, temos um conjunto de factos e pretendemos a partir desses factos extrair conhecimento. Por exemplo, nós observamos as interações de um utilizador num website e nós pretendemos inferir o que é que o utilizador está interessado. Portanto, qual é o objetivo do utilizador e isto é, por exemplo, utilizado para fazer, recomendar. Portanto, recomendar produtos ou páginas ou notícias, etc. Portanto, este processo de passar de factos para inferir qual é o objetivo nós chamamos aprendizagem. Portanto, nós chamamos aprendizagem. Portanto, é um processo de generalização, tentar generalizar e chamamos aprendizagem. É um fator fundamental para os desenvolvimentos atuais que nós temos, o impacto que hoje em dia o universo digital tem na sociedade. Portanto, referiu que a inteligência artificial, as técnicas de inteligência artificial são utilizadas já há bastante tempo, mas tipicamente de uma forma silenciosa. Nós nem nos apercebíamos que estávamos a interagir com um algoritmo ou de inteligência artificial. Hoje em dia, com o desenvolvimento, a explosão do universo digital, essas técnicas vêm ao de cima e passam para a primeira página dos jornais. Esqueci-me de referir. Portanto, a minha contribuição fundamental é que muitas das técnicas, durante o... Digamos assim, a maior parte das técnicas de machine learning usavam conjuntos de dados estáticos. Portanto, era feita por um processo de amostragem, obtínhamos uma amostra dos dados e processávamos esses dados. A minha contribuição foi, em vez de considerar dados estáticos, considerar dados que estão continuamente a chegar. Portanto, e os nossos modelos de aprendizagem são dinâmicos no sentido que envolvem em sintonia com os dados que estão a chegar. Portanto, essa passagem de modelos estáticos para modelos dinâmicos foi onde eu tive uma contribuição. contribui para... Não fui só eu, mas contribui para passar essa mensagem das vantagens de usar fluxos de dados em vez de dados estáticos. Há 20 anos dedicados, no fundo, a esta área. Eu acho que ainda há algumas dúvidas sobre o que é inteligência artificial. Humanos e inteligência artificial, eles podem trabalhar em conjunto? A essa, as tendências atuais, nomeadamente na Europa, de humanizar a inteligência artificial. Ou seja, conceber a inteligência artificial como uma ferramenta, um auxiliar à pessoa humana. E podemos confiar no que os modelos matemáticos nos dizem para fazer? Nós sabemos, qualquer tecnologia pode ter intenções muito boas e pode ser usada de forma muito má. Portanto, todos nós nem vale a pena apontar exemplos de utilização bastante perniciosa de tecnologias que foram desenvolvidas com os mais altos e elevados princípios morais. Portanto, com certeza que a inteligência artificial pode, portanto, cujo objetivo principal é amplificar as nossas capacidades, portanto, complementar as nossas capacidades, e pode e já foi usado com objetivos de influenciar, de mudar a opinião ou moldar a opinião, etc. Portanto, que não é propriamente o que nós pretendemos. Pode ser usada, por exemplo, em alguns países é usada para controlar as pessoas. Nós sabemos disso. Agora, portanto, na Europa há uma forte tendência, um forte movimento, e a Europa está a tomar passos no sentido de enquadrar, ter princípios éticos na definição dos modelos e das ferramentas de inteligência artificial. Até porque, como dizia, nós falamos de inteligência artificial nas mais diversas áreas, no nosso cotidiano, da saúde à indústria, à energia, praticamente em tudo. Hoje em dia, portanto, o mundo hoje em dia é digital. E nós, com a recente pandemia, empolou as vantagens da utilização de ferramentas computacionais e digitais, porque nos permitem, primeiro, ter acesso à informação e comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, isto de uma certa forma para toda a gente. Toda a gente tem um computador com acesso à internet, são os requisitos mínimos. Nem toda a gente tem essas capacidades, mas a grande maioria penso que tem. Portanto, permite, democratiza o acesso à informação e à comunicação. Portanto, hoje em dia, nós vivemos numa economia virtual. As maiores empresas do mundo, o negócio delas é dados, é processar dados e é extrair informação dos dados. Nós assistimos que, por exemplo, a maior empresa, aqui do Porto temos exemplos, a maior empresa de moda, de venda de artigos de moda, de luxo, não tem lojas. Claro. Existe na internet. Exato. A maior empresa de táxis do mundo não tem táxis. É uma plataforma digital. A maior empresa de cinema, a Netflix, existe no digital. É uma empresa digital. Portanto, nós temos muitos exemplos de virtualização do mundo real. A economia está-se a mudar para o virtual, em que as pessoas trabalham onde e quando e como querem. Portanto, isso aumenta imenso as potencialidades e o valor económico dessa economia. Faz parte realmente do nosso dia-a-dia. Faz parte do nosso dia-a-dia. E já vai longe aquela ideia que nós tínhamos dos filmes de antigamente das máquinas que poderiam dominar o mundo com a inteligência artificial. Ainda assim, e postos de trabalho, que é algo que também preocupa e que está um pouco na ordem do dia, é expectável que eles venham a diminuir-se? Portanto, nós somos testemunhas daquilo que chamamos de a quarta revolução industrial. Portanto, que é basicamente o universo digital. Portanto, tal como as outras revoluções industriais, todas as revoluções industriais tiveram impacto, grande impacto, na sociedade. Com certeza que houve empregos que desapareceram. Na segunda revolução industrial, o processo de industrialização, os trabalhos manuais desapareceram, mas houve emprego nas fábricas que fabricavam as máquinas que eram usadas na indústria. No universo digital as coisas são ligeiramente diferentes, mas o que nós estamos a assistir é, de facto, há empregos que estão a desaparecer, são empregos que tipicamente requerem trabalhos repetitivos e pouco, digamos assim, requerendo poucas competências intelectuais, mas estão a aparecer novos empregos. Por exemplo, o web design emprega muita gente e, acima de tudo, cientistas de dados. Neste momento, não há falta à procura, em toda a Europa, em todo o mundo, de pessoas que consigam extrair conhecimento de dados. cientistas de dados, processar dados e apresentar a informação de uma forma que acrescente o nosso conhecimento acerca do que estamos a assistir. Portanto, penso que, de facto, vai haver empregos que estão a desaparecer, já estão, mas há outros que estão a aparecer e eu espero que a perspetiva seja neste sentido. Cada emprego que desaparece, aparecem dois. Claro. Na reta final da nossa conversa, eu li numa entrevista sua que o que mais gosta na universidade é a liberdade de pensar ou de discutir e o que menos gosta é da burocracia. Ainda há falta de agilidade na chamada transferência tecnológica? Portanto, a universidade tem, de facto, existe liberdade e até certa forma incentiva que as pessoas pensem fora da caixa. Portanto, tenho uma atitude criativa perante a vida, perante a sociedade, perante a ciência. E, por outro lado, há todo um processo que demora a tomada da decisão. É muito escasso. João Gama, foi um gosto estar a conversa consigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, mais uma vez mais, por esta distinção. Muito obrigado eu pelo convite, que é muito minha honra. Obrigado.